Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A estrela chegou e eu sei que é melhor partir Mas onde as sombras dão mil vozes compuram pra mim Eu quero, espero e escuro Só mais um som, só mais uma canção Que me diz assim A música vem embalar ao meu sonho A música vem embalar ao meu sonho E o meu coração que só quer cantar O meu coração que é da nele, quer voar e voar o polivir Bem veloz O meu coração com um sonho qualquer Vai soltar sua voz Sorrir como um rio que cai nas pedras E vai se espalhar Cantar e sentir Como a ave aprendendo a rezar E eu tô por aí Quando a dor me canta Ouvindo as pessoas Eu já sei de qual E o meu coração Vai achar bem fundo E vai morar E vai morar E vai morar